E aí ganhaceroso, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cordel Games, galera, aqui que eu te falo, é o Rafa, estou trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de Minecraft, continuando aqui a nossa série de tutorial de bewitchment para a versão 1.18, ok? Então, sem mais delongas, deixa aquele like e já aproveita também, acessa nossas redes sociais aí, que já vai aparecer já já aí na tela, e sem mais delongas, vamos embora direto pro vídeo, fomos, põe! Bom, galera, corrigindo uma coisinha aí do último vídeo, é o seguinte, eu tava falando sobre a questão da gente usar a Atami, né, pra remover a casca das árvores do modpack, tá bom? Porém, na parte de falar sobre a Dragon Bloodlog, eu não consegui mostrar nada a vocês, porque colocando o bloco de madeira de forma sem ser natural, vamos assim dizer, não consegue se fazer arrancar a pedra da árvore. Porém, no caso da Dragon Blood, não dá pra arrancar, o que na verdade a gente consegue fazer é o seguinte, a gente sangra ela, como vocês podem ver aqui, tá vendo? E aí, quando for depois de um tempinho, ela solta uma resina dela, né, que é a Dragon's Bloodhazing, beleza? Então, por via de informação, é isso aí. Outra coisa também é que, tipo, na Fortaleza do Nether, a gente não encontra árvore, tá? A gente vai encontrar a Sapling, que também pode ser plantada aqui no Overworld, beleza? Então, por via de informações, está aí concluído, obrigado. Então, vamos agora continuar aqui a nossa aventura, nosso tutorial, né? Hoje a gente vai falar sobre tools, porém, ficou faltando a gente falar sobre os altares, que eu interpreto como uma ferramenta, se não for a principal, né? Não é à toa que está aqui na introdução. Então, a gente vai falar um pouco hoje sobre o altar também. O altar é o seguinte, a gente consegue craftar ele, tá? Como, com esse, desse jeitinho aqui, ó, com uma casca, cinco pedras e uma Silverstone. Existem outros materiais, tá? Porém, é pura estética. Isso aí vai depender de vocês. Só é vocês darem uma olhada direitinha aqui no nosso livro das sombras, que vocês podem ver. Existem outros materiais aqui, beleza? Então, é pura estética. E a mesma coisa também é o carpetezinho que a gente precisa colocar em cima, beleza? Que a gente vai precisar colocar também pra poder conseguir fazer o altar funcionar. Que é isso aqui, ó. Desse jeito aqui, a gente coloca ele aqui no chão. E diferente do Witcher, ele não precisa colocar seis, tá? Só um só já resolve o problema. Pronto, desse jeito aqui, ó. Já está pronto. Eu fiz aqui um livrozinho com informações sobre o altar, né? Pra poder vocês entenderem melhor. E como eu já tinha falado, né? Os altares não somam pontos de ME. Os altares não são bateria, e sim medidores de ME. ME é Magical Energy, tá bom? Que é energia mágica. E temos aqui, não adianta ter várias... Outra coisa também que é o seguinte. Não adianta colocar várias plantas, por exemplo. Não adianta colocar aqui vários tipos de plantas diferentes. Saplings diferentes, trepadeiras diferentes. Da mesma quantidade, um absurdo de vezes, entendeu? Só precisa colocar, por exemplo, três, cinco de cada, tá? Não adianta colocar 15, 20, que não acho que vai somar não, que não vai. Beleza? Então, variedade é o mais importante aqui para o altarzinho do Bewitchment. Beleza? Continuando, a gente vai falar agora sobre os modificadores. Que são aquelas coisinhas que a gente coloca em cima do altar. Aí, no caso, a gente aqui, temos aqui algumas informações sobre isso. Que é o seguinte. O altar pode receber três modificadores, que são eles espadas, varinhas e pentáculos. As espadas, eles ampliam o multiplicador de armazenamento do ME. Ou seja, a gente consegue aumentar o armazenamento dependendo do tipo de espada que a gente coloca ali em cima. Por exemplo, espada de madeira, pedra e ferro aumenta 10% do armazenamento. Se for ouro de diamante, aumenta em 20%. De Neterite, o K do Céus e uma Hornet Spear, ela funciona como também uma espada, aumenta 30%, beleza? As varinhas dão um bônus fixo de ME. Também são emissores de luz, menos o cetro. O candelabro ainda mantém sua habilidade de repelir fantasmas. Eu vou falar aí mais disso depois. O que é que acontece? Se a gente colocar uma tocha, lanterna e um candelabro de ferro, aumenta permanentemente 40 pontos de ME do altar. Se a gente coloca o candelabro de ouro ou de prata, aumenta em 80 pontos o ME, beleza? Se for um candelabro de Neterita, o Endround e o cetro, aumenta 120 pontos de ME. Pentáculos, que é a outra categoria, aumenta a taxa de regeneração de ME. Ou seja, se a gente coloca um diamante, esmeralda, quartz ou qualquer cabeça de mob ou de um jogador, aumenta em 2 vezes a velocidade de regeneração de ME. Se a gente coloca crânio de esqueleto de Winter e um coração de monique, a gente aumenta 3 vezes a velocidade. Se for uma cabeça de dragão, 5 vezes, beleza? E como eu já tinha dito, o material usado ou a cor do carpete é puramente estético. Não altera em nada o valor de ganho de ME, beleza? Então, por via de informações, está aí concluído. No meu caso aqui, vocês podem ver que tem um item chamado Blessed Stone. Esse item aqui é um item para o modo criativo de Minecraft. O que é que acontece? Eu coloco ele aqui em cima do altar. Como vocês podem ver, isso aqui dá 17 pontos. Se eu coloco ele em cima, aí fica com uma quantidade absurda lá, tá vendo? É praticamente infinito. Isso aqui é só para eu ter energia para poder mostrar como é que as coisas funcionam para vocês, tá? Se for no modo survival, não tem como fazer isso aqui. Como vocês podem ver, não tem nem o crafting dele, tá? Eu estou apertando aqui, U e R. Não tem nada, não mostra. Continuando aqui, como eu já disse aqui, temos hoje, vamos falar sobre ferramentas. É o seguinte, eu vou falar, na medida do possível, como é que cada uma funciona, tá bom? E ferramentas que têm informações absurdas, como caldeirão, coisas que tipo... Por exemplo, o caldeirão faz poções e faz outras coisas. Não tem como abordar tudo num vídeo só, então vai ficar para outros vídeos. Porém, hoje eu vou tentar... Eu vou abordar tudo, todas as ferramentas. Porém, tipo, dá uma informação básica de cada um que cada um faz, beleza? Espero que vocês curtam. Em primeiro lugar, a gente vai puxar aqui, ó, a Tami, né? Aí a gente ainda tem informação sobre ela, que é o seguinte. Se eu pegar essa bichinha aqui, ó... Tá vendo? Colocar na minha mão aqui, o... Uma glass bottle, desse jeitinho aqui, ó. Deixa eu só ver se tá no modo peaceful ou não. Preciso do modo easy. Aí eu vou colocar aqui, ó, um village, tá vendo? Se eu matar um humanoide com essa bichinha na minha mão... Opa, venha pra cá. Opa, venha cá, rapaz. Não fuja não. Eu consigo pegar aqui, ó, uma bottle of blood, tá vendo? Uma garrafinha com sangue. Eu não testei se com o Zubi Village funciona. A gente vai testar aqui agora. Ó, deixa eu ver. Vamos ver... É, com o Zubi Village não funciona. Tem que ser com o Villager mesmo, beleza? Então, por vida informação, o... O Artami faz isso aí também, beleza? A gente consegue... A gente só consegue pote de sangue desse jeito aqui, ó. Bom, o segundo item é o Grotesque Steel. É tipo um... Um cozido grotesco, vamos assim dizer, né? Ele serve pra poder a gente fazer acordos com os demônios, né? Que existem, tipo, aqui nesse modo a gente consegue fazer acordos com alguns demônios. Tipo uns pactos, tá ligado? Então, ele basicamente serve pra isso. Ele tá aqui, ó. Cadê? Deixa eu... Opa, deixa eu pegar de volta aqui meu livrinho. Ele está aqui, ó. Como vocês podem ver, tá vendo? E o craft dele é bem bobinho. Assim, mais ou menos, né? A gente tem que ter um coração de demônio. Um pote de sangue. Uma garrafa de sangue. Olho fermentado de aranha. Uma língua de cobra. Também conseguimos aqui couro. Também. E vamos precisar também de um ball, né? Como vocês podem ver aqui, beleza? Então, ele basicamente serve pra isto. Ok. Seguindo, a gente agora tem o caldeirão, né? O Itz Caldron. Como vocês podem ver aqui, ó. Eu até coloquei ele separadozinho aqui. Porque tem algumas coisas que a gente vai precisar fazer mais informações, né? O craft dele é bem tranquilo também. São cinco ingots de silver. A gente precisa de um caldeirão do vanilla. Tá ligado? Beleza? Também casco, né? Do jeito que vocês podem ver aqui. E é o seguinte. Isso aqui é pra fazer o crafting dele. Pra poder ele funcionar, a gente pode colocar embaixo dele ali, ó. Um campfire. Um soul campfire. Pode ser também um magma block. E também pode ser lava, tá? Qualquer um desses itens aqui, a gente consegue fazer com que ele comece a funcionar. Ele também serve, galera. Pra poder preparar, né? Ele também é usado pra poder a gente fazer óleos elementais e fermentações de poções, tá bom? E ele também serve pra fazer teletransportação. Como é que funciona? É o seguinte. A gente vai pegar aqui, ó. O name tag, a envio, a enderpeel e o balde de água. Eu vou colocar a envio aqui, ó. E aí a gente coloca o name tag aqui, por exemplo. Eu coloco aqui, ó. Um. Um exemplo. Vou botar aqui um. Beleza. Aí a gente vem aqui e dá o nome ao caldeirão. Um. Então eu vou colocar aqui a água dentro dele. Vocês podem ver aí, ó. Ele vai começar a borbulhar. E aí a gente vai ali, ó. E outro caldeirão que eu já deixei prontinho ali pra gente ver. Nesse caso aqui, a gente precisa jogar uma enderpeel dentro. Tá vendo? Porém, como eu já joguei um aqui, ele fica nessa cor. Se a gente sobe em cima dele e digita um, a gente teleporta lá pro outro caldeirão que tá batizado no nome de um. Então assim, a gente pode espalhar vários caldeirões pelos mapas. Batizá-los, né? Com o name tag. E aí a gente pode fazer um sistema de teleporte. Sempre vai gastar uma enderpeel. Beleza. Outra coisa. Pra poder a gente limpar aqui, ó. Um exemplo. Eu joguei aqui, ó. Eita, tá cheio. Aí eu quero limpar o caldeirão. A gente joga um pouco de cinza dentro, ó. Tá vendo? Aí ele evapora. A gente coloca água de novo e aí ele volta a funcionar normalmente. Bom, agora a gente vai falar sobre o Alchemist Armor. Em primeiro lugar, eu vou mostrar aqui como é que a gente consegue craftá-lo. A gente precisa desse Alchemist Wu. Pra poder fazer ele, a gente vai fazer aqui, ó. Usando lã. E esses itenzinhos aqui que são os óleos elementais que a gente consegue fazer no caldeirão. Porém, eu vou deixar pra abordar a produção desses óleos no episódio do caldeirão, tá bom? Mas aí, por vindo de informações, a gente faz com esse caldeirão que é o Aqua Serrate e o Riven Extract. Tá vendo? Então, a gente coloca aqui, ó, quatro lãs e bota esses dois itens e a gente consegue produzir quatro desse aqui, ó. Então, a gente vai usar aqui. Tem uma quantidade bacana pra gente produzir aqui. A gente só precisa, pra poder o set de funcionar, a gente só precisa da calça, do peitoral e do capacete. A gente escolhe qual dos dois quer. Tá vendo? Se quer o pontinho agudo, então estilo capuz. Aí fica a carga de como vocês querem. Bom, o que é que o set completo ele nos dá? Ele nos transforma no mestre de fermentação e da poção, né? Ou seja, ele dobra a duração das fermentações, dos potes que a gente pode fazer através de fermentação, beleza? Então, o próximo também aqui é o Berzme Shared Armor. O mesmo esquema também, a gente coloca quatro lãs, uma Green Elixir e um Fieri Serum. A gente consegue fazer quatro desse tipo de lã. E aí a gente consegue craftar aqui, mesmo procedimento no anterior. Porém, a diferença desse aqui pra outro é que esse aqui, ó, ele nos dá a possibilidade, né? De os demônios e os zundead, eles acham que a gente é amigo. Então, a gente fica, não é hostil, né? Pra eles, eles são amiguinhos, tá bom? Então, serve basicamente pra isso aí, ok? Seguindo, nós temos agora aqui as Bumblers, que são tipo umas trepadeiras, né? Que temos aqui no modo, no Minecraft, nesse modo. E é o seguinte, ele nos ajuda na produção dos óleos elementais. Ele é necessário para a produção de óleos elementais. E nós temos aqui seis tipos que... Temos aqui a Growing Bumble, temos aqui a Ender Bumble, temos aqui a Fruiting Bumble, temos a Scorched Bumble, também temos a Trink Bumble e temos a Fruiting Bumble. Cada um com a sua função. O que é que a Growing Bumble faz? Ele, tipo, ele funciona como se fosse uma tocha, tá? Ele previne que mobs nasçam ao redor dele. Aqui no mod, aqui no... No livrinho diz que são 64 brocos, né? Aliás, perdão. Cadê? Eles nos dizem aqui que é 24 brocos, né? Ele previne de spawnar. Porém, tipo, eu vi que na verdade não é. É bem menos. Eu acho que é só a distância mesmo de uma tocha normal, tá bom? Acho que foi algum erro de informação. Beleza? Mas serve pra isso aí. O Ender Bumble, ele funciona como uma barreira de teleporte. Se alguma coisa encosta nele... Eu vou até pegar aqui um zumbi aqui pra testar. Se alguma coisa encosta nele, ele teleporta, tá vendo? Ó, ele manda o bicho pra longe, tá vendo? Muito bom, tá vendo? E aqui nós temos a Fruiting Bumble, que quando a gente clica com o botão direito, ela nos dá uma Witchberry, que a gente usa pra poder fazer algumas comidas, tá vendo? Que regenera o nosso ME, né? Dos nossos... De alguns itens que a gente precisa ter ME em nós mesmos pra poder conseguir utilizá-los, beleza? Então, esse aqui serve pra isso. O Scorched Bumble, ele funciona basicamente da seguinte forma. A gente quando passa por ele... Eu não, porque eu tô em modo criativo. Mas se um inimigo passa por ele, ó... Como vocês podem ver aqui, ó... Começa a pegar fogo ali, ó, tá, hein? Ele tá pegando fogo por conta disso aqui também. Aí também porque é de dia, né? Então, ele serve basicamente pra isso aí. A Trink Bubble é o seguinte. Se a gente coloca algum bicho dentro, ele não consegue... Ele anda lento, ó. Como vocês podem ver, tá, hein? Ó, fica bem lento, ó. Então, ele serve pra poder fazer tipo um armadilho, como se fosse uma teia de aranha. Entendeu? E esse aqui, o Fritting Bubble, que é um dos mais legais que eu achei, é o seguinte. Se a gente clica... Chega aqui nele, ó. Ele joga a gente pra cima, tá vendo? E quanto mais tem... Mais alto a gente é arremessado. Ó. Vou botar outro, ó. Ó, já mudou mais alto. Aí se eu botar outro aqui em cima, aí ele manda mais alto ainda, vê? Ó. Eu não testei quantos... Até quantos colocando vai mandar a gente pra cima, mas... Deve ser uma quantidade bem legal. Dá pra fazer bastante coisas divertidas com isso aqui, né? E é um item bem interessante. Eu achei bem legal ele. Bom, a nossa próxima ferramenta que a gente tem aqui é o Brasier. Que é o Braseiro, né? Ele serve basicamente pra quê? Ele é um introd... Ele é um item essencial pra poder a gente fazer maldições. Como vocês podem ver aqui, ó. Curse. E também ele é muito usado pra poder fazer incensos, que nos dão alguns benefícios, tá? Eu vou mostrar aqui o Crafty Denny. Como vocês podem ver, são quatro barras aqui, né? De ferro. Quatro também ingots de silver, de prata. E também uma Nether War. Tá bom? Desse jeitinho aqui a gente consegue produzir o nosso... Na nossa... Nosso Braseiro. Bom, aqui como vocês podem ver, temos aqui as essências. Os materiais necessários pra poder fazê-la. Tá bom? Então, a gente precisa colocar aqui uma Crizen Balm com Wood Ash. E basicamente todas as incensos, desculpa, são os mesmos. Só muda mesmo a primeira poção aqui, ó. No caso, se a gente coloca a Crizen Balm, temos Night Vision. Se colocamos aqui Green LX, temos Ast. Se colocarmos aqui a Aqua Serrate, temos Regeneration. Se colocamos a Fiery Serum, temos a Strength. E se colocamos aqui a Earth Incore, temos Resistance. E se colocarmos aqui também o Riven Strike, temos Speed. Então, são benefícios que nós ganhamos. Também temos aqui o Mortal Coil, que é uma combinação aqui meia poderosa. Que serve pra poder a gente fazer ajuda nos ritos mais profanos, né? Pra gente fazer o... Summonar, na verdade, os bosses do Modpack, tá bom? São os demônios mais poderosos. A gente precisa desse item aqui, essa combinação aqui pra poder fazer a... A chamar, no caso, né? Bom, agora vamos falar sobre as vassouras que nós temos aqui, ó. São quatro tipos, tá? Temos aqui a Juniper Broom, temos a Cypress Broom, a Elder Broom e a Dragon's Blood Broom, beleza? Cada uma tem sua particularidade. Precisamos de ME pra poder fazê-las funcionar, beleza? E é o seguinte, a Juniper's Broom, a que é feita com a madeira de Juniper's, ela, tipo... É a mais rápida de todas as vassouras. E ela não tem nenhuma outra propriedade especial além disso, tá? Ela só é rápida mesmo. Então, ela ajuda bastante nessa questão aí de velocidade. Se você quiser uma... Seja poderosa pra correr, ela é a melhor. A Cypress Broom, ela basicamente reduz o dano que você toma. Tanto o dano que você causa, quanto o que você toma. Então, tipo, ela é boa, mas... Eu só usaria ela se fosse o caso de eu precisar passar por um lugar que eu... Um servidor PVP, um exemplo, as pessoas estivessem tentando me atacar. Se fosse pra eu atacar usando ela, não faria muito sentido, né? Que eu iria diminuir meu dano. Temos aqui também a Elder Broom. Essa aqui é o seguinte, quando a gente usa ela, que a gente monta nela, que vai pra algum lugar. Quando a gente desmonta, a gente volta pro mesmo lugar onde a gente saiu e ela volta. Eu não achei muito útil não, a não ser que seja pra gente verificar alguma coisa em algum lugar e não quiser perder tempo. Então, a gente for no lugar pra pegar algo, sem sair dela, né? Porque se a gente desmontar, a gente volta pro mesmo canto onde a gente estava na primeira vez. E por último, temos aqui a Dragon's Bloodborne. Que ela serve pra gente conseguir ativar as Sergios. Vamos ver que a gente coloca alguma Sergios em algum lugar. Em algum lugar, quando a gente passa com ela pela Sergios, a Sergios é ativada. Beleza? Eu vou mostrar aqui a Elder Broom pra vocês. Pra vocês terem uma noção de como é que funciona aqui, né? A vassourinha a gente coloca no chão, né? Clica em cima e já tá montada aqui, ó. Aí só a gente sair voando aqui, ó. Aí direciona pra posição que a gente quer. Aí, como eu disse, né? Essa aqui, ó. Se a gente clica em desmontar, a gente volta lá pro primeiro lugar e ela volta. Né? Então, é só isso mesmo. Beleza? Vamos seguir. Agora nós temos a K dos Céus, que é um item que dropa, né? Ele é dropado. Na verdade, quando a gente consegue matar o Baphomet, ele dropa esse cidadão aqui. E ele basicamente serve o seguinte. A gente consegue usá-lo, ele, como arma. A gente segura o botão direito aqui, ó. Ele dá uns tiros de... Solta esses seus bolos aqui que funcionam como se fosse uma explosão de... Como é o nome? Do Creeper. Tá, hein? É bem interessantezinho também. É um item muito bom. Deixa eu largar ali. Mas é trabalhoso de conseguir, né? Porque nós temos que matar o Baphomet. Beleza? Então, basicamente, isto aí. E ele pode ser reparado usando Netherite Ingolds. Beleza? Vamos agora para o próximo. A gente tem aqui agora os Candelabras, né? Que é os Candelabros. Bom, o Candelabra serve tanto para poder iluminar uma área, tá? E ele também serve para poder nos ajudar a repelir fantasmas, né? Fantasmas é um dos mobs adicionados no Modpack, que eu também esqueci de comentar sobre isso. E é através dele que nós conseguimos Ectoprasma. A gente precisa matar eles para poder conseguir Ectoprasma. Mas eles só aparecem à noite, tá? E eles não atacam você. Eles te aplicam maldições, né? Efeitos negativos. Eles ficam jogando uma macomba lá em você. E é bem chatinho ele. Então, se a gente coloca aqui os Candelabros, né? Em alguns lugares espalhados pela área. Eles nos previne. Eles fazem os fantasmas se afastarem. Os espíritos, beleza? E para acender ele é normal usando uma Front and Seal. Do mesmo jeitinho que funciona, né? Normal. E também serve para poder aumentar um pouco aqui a luz, como eu já disse antes, do altar. Beleza? Temos vários tipos. Temos de ferro, gold. Temos também aqui de silver e de netalite. Este, ao contrário do altar, quanto mais poderoso for o minério, maior é o raio de alcance para poder afastar o fantasma. Beleza? Bom, seguindo agora temos o Crystal Ball. Ele funciona para poder... Ele funciona basicamente para duas coisas. A gente consegue craft ele com duas silver, glass e uma ametite shared, como vocês podem ver aqui, ó. E ele serve para a gente arriscar a nossa sorte, né? Tem ele... Temos alguns tipos de sorte e temos também maldições, na verdade. O que é que acontece? Posso acontecer de eu pedir uma sorte a ele e, na verdade, ele diz assim... Daqui a pouco você vai soltar, vai escorregar algo da sua moça. Ou seja, eu estou andando pelo mapa, de repente, o item que eu estou carregando... Pum, dropa, sem eu ver, entendeu? Então, ele pode ser benéfico ou também ele pode ser maligno, beleza? Então, também tem vários outros tipos que a gente pode usá-lo, na verdade, para diferentes tipos de maldição. E outra coisa também que ele serve é a seguinte... A gente consegue, usando uma Tag Lock com o sangue de algum inimigo, por exemplo... Tem outra pessoa jogando PVP com você, aí você pegou o sangue dele. Quando você coloca o Tag Lock no Crystal Ball, ele faz com que você termine recebendo informações precisas do personagem. Em que biome está, em que mundo está, se tem algum demônio... Se ele tem pacto com algum demônio grande ou não, se... Tipo, ele dá informações básicas necessárias aí sobre o seu alvo, no caso, né? Beleza? Vamos seguir aqui. Agora nós temos a Druid Band, que é um itemzinho que a gente consegue craftar com esses materiais aqui, ó. E ele serve, basicamente, para fazer o seguinte... A gente consegue equipar ele, tá? Cadê? Ali onde tem no Tricket Slot, como vocês podem ver ali, ó. E ele serve para o seguinte... Se a gente equipa ele, eu vou colocar aqui... Pronto, ele está equipado. Se eu estiver andando aqui, ó, em lugar onde não tem natureza, ou seja, grama, alguma coisa assim... Eu ando lento. Se eu entrar na área que tem natureza, ó... Aumenta um pouco a velocidade de movimento e regeneração, ok? Ele serve, basicamente, para isto aqui. É um Tricketzinho, né? É muito bom. Ajuda bastante. E ele é equipado aqui na perna, tá vendo? Então, vamos só largar aqui e vamos seguir para o próximo. Agora nós temos a Rambinger, que é este outro item aqui que a gente... Esse aqui a gente não consegue craftar, gente. Esse aqui é dropado quando a gente consegue matar a Lilith, né? Que é a Vampire Queen. A gente, quando mata ela, a gente consegue este item aqui. E ele serve, basicamente, para o seguinte... O Zundead, tá vendo? Se torna neutro para a gente. Ou seja, o Zumbi, Vampiros... Essas pessoas, esses bichos que são considerados Undead, eles ficam totalmente neutros com a gente. Então, isso aqui corrige a informação daquele outro set completo que eu tinha falado aqui anteriormente. Do Besmit, que isso aqui, na verdade, só funciona contra demônios. Os demônios aqui não atacam a gente, tá? Se for um Dead, tem que estar usando também a bota, a Rambinger, beleza? Então, serve basicamente para isso. O próximo que a gente tem aqui é o Hedger Witch Armor, né? Que funciona do mesmo jeito. O set, né? São três partes. Podendo escolher duas partes da cabeça. E ele que é craftado usando aqui uma Cruising Balm e a Earth Encore. Como vocês podem ver aqui, ó. E também essas lãs a gente consegue fazer carpeta, tá, galera? Que pode colocar em cima lá do altar. Bom, o que é que isso aqui faz? Ele funciona como se fosse o... Ele provém, na verdade, né? O efeito da roupa clássica do Witcher, que melhora o crescimento das raízes ao redor, né? Tipo as plantações, no caso, a gente... O Growing, né? A gente põe um Sapling, ou então a plantaçãozinha, ela consegue crescer mais rápido. Beleza? Então é bom quando a gente for ficar na base a gente usar esse item aí. Porque quando a gente vai caminhando perto das coisas, eles vão crescendo mais de forma mais rápida. Beleza? Vamos seguir. O próximo que nós temos aqui é o Hellish Bulble. Que é esse item aqui que a gente consegue craftar, né? Usando aqui uma Demorone, também String. Esse Nethered Slap e uma Ferecerum. E esse aqui, basicamente, é o seguinte. Ele nos dá imunidade ao fogo. Desde que esse fogo seja de forma, tipo, de ignição. Por exemplo, tá pegando fogo aqui, ou então essa Bumble aqui, ó. Tá vendo? Quando a gente passa por dentro dele, a gente não pegaria fogo. Ele não dá sua imunidade ao fogo, tá? Não é lava. E nem nos deixa, tipo, totalmente imune, não. Tá bom? Então, ele serve basicamente pra ele sair. Deixa eu ver agora o próximo item que a gente tem aqui. Nós temos aqui a Honneth Spear. Que é uma lança que funciona igual a um Tridente. A gente consegue ela matando o Herner, né? Que é outro também Demorone grandão que temos aí. A gente vai falar mais sobre os bichos no outro vídeo. E ele funciona basicamente como um Tridente. Por quê? Quando a gente lança ele, a gente ataca. Tá aí. Aí ele vai e volta, tá? Ele funciona como se fosse o Tridente mesmo. A gente pega aqui, ó. Quando a gente dá uma lapada nele, ele vai lá e volta. Beleza. Show de bola. Muito bem. Beleza? O próximo que nós temos aqui é um encantamento, tá? Que é o Magic Protection. E ele serve basicamente pro seguinte. Ele reduz pela metade o dano mágico que você toma. E ele também diminui pela metade o tempo da duração de efeitos negativos. Derivado de porções, tá bom? Então, se você tiver equipado no seu seta aí, isso aí aumenta ainda a sua defesa mágica. Aí também reduz em metade o efeito negativo que você tem. Ok? Seguindo, temos aqui o Nazar, que é outro tríquete também que nós temos aqui, ó. Que ele serve basicamente pra poder... É... Ele nos dá defesa contra maldições. Ou seja, ele corta a duração da maldição pela metade. Então, é muito bom. Se a gente vai jogando no servidor PVP que a galera tentava nos amaldiçoar, ele corta isso aí. Beleza? O próximo que nós temos aqui é o Puppet Shelvers, que são algumas gavetas, né? Pra colocar aqueles bonequinhos de Puppet, no caso. É... Tem no Witcher também, a gente colocava. Só que no Witcher, a gente colocava no chão. Isso aqui é tipo um armáriozinho que a gente põe na parede. E aí faz com esse jeitinho aqui, ó. Com ectoprasmas e algumas oaxlabs, tá, hein? Temos aqui também com os pluss. E temos vários tipos. Mas serve para a mesma coisa. Colocar os Puppets. A gente pode até colocar até nove. E aí os Puppets também, a gente vai fazer outro vídeo falando sobre eles. Nos dá alguns benefícios, ok? Seguindo, temos aqui o Plinklin Belt. Que é um cinto bem louquinho. Que eu tentei... Eu tentei usar ele pra ver como é que funcionava na prática. Mas não funcionou tão bem. Mas, em teoria, é o seguinte. É porque, na verdade, eu não tentei fazer com porções do próprio Modpack. Eu tentei usar porções do Vanilla. Eu acho que foi por causa disso. Eu acho que ele só funciona com as porções do Modpack. Tá bom? E o que é que ele faz? Por exemplo, a gente coloca aqui, ó. Uma na... A gente crafita ele. E podemos depois colocar porções com efeitos... Negativos, tá? E aí o que é que acontece? Por exemplo, eu coloco uma porção aqui de... Envenenamento. Quando o inimigo bate em mim, automaticamente ele se envenena. E ele me dá efeito de regeneração. Ele me dá o efeito oposto, porém positivo. E se for uma porção de regeneração que esteja aqui... Ele vai me dar a regeneração. E no inimigo ele dá efeito de envenenamento. Entendeu? Ele vai funcionar dessa forma. A gente pode trocar aqui, como eu tô dizendo aqui, ó. O efeito, né? Da porção. E aqui vai falando que é tipo... Ali diz. A quantidade de usos que ainda tem e os efeitos. Beleza? Então ele serve basicamente pra isso. Bom, seguindo, temos aqui agora o Excepter. Que é outro item que a gente não consegue craftar. A gente consegue dropá-lo matando o Leonard. Que é outro também dos bosses aqui do Modpack. E esse aqui é o seguinte. A gente colocando aquelas porções de arremesso do mod nele. A gente consegue aumentar a quantidade de uso. De uma vez só até quatro vezes. Ou seja, a gente ao invés de usar uma vez só. A gente consegue usar até quatro vezes. Tá bom? A mesma porção. Porém, tudo isso ao custo de M.E. Beleza? Todos esses itens também que eu tô mostrando a vocês. Todos eles podem ser reparados usando o Neterian Ingots. Ok? Não esqueçam disso. O próximo que nós temos aqui é o Specter Bungle. Que é esse item aqui, ó. Bem legalzinho. Esse aqui é interessante. Porém, ele tem um defeito. Deixa eu pegar ele aqui. Pra vocês darem uma bisoiada. Que é o seguinte. Eu vou colocar ele aqui, ó. E vou apertar o F5. Quando a gente se agacha, a gente fica escondido. Porém, ele fica soltando a fumacinha ali, ó. Seguindo agora para o próximo item. Que nós temos aqui. É o Taglock. Que eu já falei sobre ele, né. Que é outro item bem interessante. Na verdade, eu esqueci de falar do Confins, não foi? Eu passei varrido aqui, ó. Do nosso caixão. Ele funciona pra poder... É o seguinte. Ele é um item que era usado no Witcher. Quando a gente era vampiro, né. A gente só conseguia dormir nele. Porém, agora ele foi alterado. Por exemplo. Deixa eu pegar uma bed aqui. Aí, deixa eu botar ele pra dormir, né. O boneco pra dormir. E é o seguinte. A cama, eles nos dão o direito de dormir de dia. De noite, certo? E o Confins, a gente dorme de dia. Tá bom? Aí, se a gente quiser. Você pode colocar um do ladinho do outro aí, ó. Porque aí a gente consegue fazer... Ah, eu quero fazer um ritual à noite. Aí, pra não precisar esperar até noite. A gente vai lá e dorme. Aí, já quiser voltar pro dia. Dorme nesse aqui. E assim vai. Beleza? Então, o Confins serve basicamente pra isso aí. Eu tinha esquecido do bichinho, ó. Já tava ali, quietinho. Tinha falado dele. Tava quietinho no cantinho dele aqui embaixo. Nem vi. E o Tag Lock é o seguinte. Eu, como já tinha falado. Ele é um item de longa data aí. É um dos mais importantes aqui também do Modpack. Ele serve pra gente coletar sangue, né. A gente consegue coletar cabelo, sangue e outras coisas necessárias para estabelecer uma conexão entre o alvo, né. Vamos assim dizer. Que você queira direcionar sua maldição ou alguma coisa do gênero. Que danada é isso? Ah, é o maluco que é o trader. Então, assim. Ele serve basicamente pra isso aqui. Bom, o que é que acontece? A gente consegue coletar o nosso próprio sangue da seguinte forma. Do mesmo jeito que já era antes. A gente chega aqui, ó. Você agacha e aperta o botão direito no confin ou então numa cama. Tá bom? A gente consegue aqui, ó. Como vocês podem ver ali, ó. No caso, na cama, se eu tivesse dormido nela. Como eu dormi por último no confin, meu alvo tá marcado no confin, né. No caixão. Então, ele serve basicamente pra isso. A gente também consegue coletar de outros móveis, né. Tipo, de outras pessoas aqui, ó. Eita, isso aqui não. Agora a gente tem que... Pra poder conseguir de outras pessoas, de outros móveis, a gente tem que tá por trás deles. A gente se agacha. Aí, se a gente for por trás, ó. A gente consegue pegar. Opa, vem cá, rapaz. Aqui, ó. Tá vendo? Pela frente a gente não consegue. Ó. Tá vendo? Agora se tiver por trás, se agacha aqui, ó. Aí consegue coletar, tá vendo? Aqui, ó. Trader Llamour. Beleza, isso serve pra qualquer mob ou player. Ok? É o único jeito da gente conseguir. Pela frente não dá. Ok, galera. Não esqueça. E os dois últimos ainda que nós temos aqui é o Astone. Que é uma pedra. Ela é formada... Ela é craftada desse jeito aqui. Aqui, ó. Com seis. E o Astone Zinho, a Ender Pearl. E ela serve basicamente o seguinte. Ela redireciona os efeitos dos rituais. Por exemplo, tem um ritual onde cai um raio. Boom. Se eu faço o ritual no círculo mágico, ele vai cair ali. Boom. Porém, se eu pego a Wastone aqui, ó. Como vocês podem ver. E eu marco um local. Um exemplo. Eu chego aqui. Pronto. Marquei. Quando eu fizer o ritual, o raio vai cair no local onde eu marquei. Então, isso é muito bom pra gente criar armadilhas ou coisas desse tipo, tá? A gente vê onde que a gente consegue prender a galera num buraco. E aí, antes que a galera consiga escapar, a gente vai ali e faz o ritual do trovão e... Dá um raiozão lá nos caras. E fica por isso mesmo. O quê? Muito bem. Continuando. Temos aqui, não mais importante por último, temos aqui o Zephi Harness. Que é outro tricotezinho, né? Que a gente... Ele nos deixa praticamente imune a Knotback. Tá vendo? A gente não toma mais Knotback. E, em contrapartida, quando a gente, tipo, tá com ele equipado, em teoria, quando a gente bater no inimigo, ele é arremessado pra longe. Né? Mas não sei por que não tá sendo. Não sei se tem que apertar. Tem que tá agachado. Eu não consegui fazer o bicho... Ah, não. É que eu tava com ele na mão. Ele tá vendo? Quando a gente bate, ele arremessa o cara longe. Tá vendo? Aqui, ó. Tome. Tome. Aí, o bicho sai voando. Bom, galera. E com isso, eu finalizo aqui a nossa segunda etapa do nosso mod, que é a parte de ferramentas, né? A categoria de ferramentas. Eu espero que vocês tenham curtido. Tentei explicar aí da maneira mais explicadinha possível pra vocês conseguirem também entender melhor. Porque eu também tô aprendendo ainda aos poucos aqui como é que funciona este modpack. Porque ele mudou muita coisa, cara. Muita coisa foi alterada, beleza? Mas eu espero que estejam conseguindo entender aí. Se tiver alguma dúvida, não esqueça de deixar. Se passou algo batido, se ficou ainda alguma dúvida. Ou também, se eu deixei de falar alguma coisa aí, não esqueça de deixar no comentário. Tá, beleza? Aproveita e deixa aquele like aí pra fortalecer o congaceiro. Muito obrigado aí pela recepção do mod, do vídeo, do tutorial. Fico felizão mesmo. Também não esqueça de acessar as nossas redes sociais. E apresenta aí o canal para pelo menos um amigo ou amiga sua que curta o nosso conteúdo. E é isso aí. Então é mais, meus queridos. Um forte abraço. Fiquem na paz. Valeu. Fui. É nóis. Fomos. Fomos. Põe. Vou teleportar. Viu.